As 3 horas e 55 minutos Temos duas cabines vermelhas Afinal o Rio de Janeiro foi eliminado há algum tempo O Pedro Henrique Da Rocha de 14 anos de Viçosa do Ceará Errou a palavra agora Sua cabine está vermelha Pelas regras do Soletrando Se todos errarem na mesma rodada Todos voltam ao jogo Então o Pedro ainda não está eliminado Mas Se Pernambuco Representado por Larissa Oliveira de 15 anos Na cabine C Soletrar corretamente a próxima palavra Sorteada de maneira randômica pelo computador Se ela soletrar corretamente Temos um vencedor do Soletrando 2009 Vale lembrar Que até hoje nós tivemos apenas homens vencendo Estão aqui hoje os dois O Éder Coimbra e o Aurélio Póvoa Nunca ninguém do Nordeste venceu E nunca nenhuma mulher venceu Portanto Se a Larissa acertar Quebra dois tabus de uma vez Se a Larissa errar Ambos voltam à final A chance Pedro Henrique e Larissa Larissa Valendo o título De campeã Nacional de Soletração de 2009 Valendo a bolsa Ao número de 100 mil reais Para os seus estudos E todos os prêmios Que cabem ao vencedor Do Soletrando 2009 Os computadores Para a sua escola A bolsa de estudos Da Estácio E a poupança Mais o troféu Montero Lobato A palavra foi mandada por Angélica Sarkis Do Rio de Janeiro E a palavra é Espectógrafo Silêncio, por favor Significado, por favor Instrumento destinado a separar os componentes de uma radiação policromática E desapareceu o computador E registrado Apagou o meu computador Volta, volta E registrá-lo em uma chapa fotográfica Coloca só uma frase Esta imagem foi feita por um espectrógrafo Repetição, por favor Por tuas vezes eu posso repetir Espectógrafo Não, não, não Espectógrafo Perdão, desculpa Espera aí, eu tô mandando as pessoas doce Espectó Para Espectrógrafo Vou repetir mais uma vez Para que não tenha erro e nem dúvidas Espectrógrafo Certo, professor? Isso Espectrógrafo Espectrógrafo Sandy Leá Se o espectrógrafo Se o espectrógrafo de Larissa Oliveira de 15 anos estiver correto Nós temos dois tabus vencidos Uma mulher, campeã nacional de soletração E do Nordeste E do Nordeste Vindo de Pernambuco Ela que é do Colégio Militar do Recife Sandy O espectrógrafo da Larissa Está certo? Temos uma campeã Está corretíssima Certa a resposta para Larissa Oliveira De 15 anos no Colégio Militar do Recife Incrível Venham para cá Vem para cá Larissa Vem para cá Pedro Henrique Ei 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 Muito bem Vem para cá Larissa Vem para cá Pedro Henrique Nós estamos Por essa câmera aqui Estamos no finalzinho Vem cá Pedrinho Vem cá Vem cá Que eu quero juntar vocês dois Deixa eu falar para essa câmera aqui Está chovendo aqui no estúdio Primeiro eu quero dizer que eu estou mega orgulhoso De ter uma campeã no soletrando Do Nordeste Te dar os parabéns E quero chamar o Pedro Henrique Vem cá Mãe Solta ele aqui um pouquinho Que eu preciso falar com esse menino aqui Vem cá Dá um beijo do lado de cá Aqui ó Que eu quero os dois Eita coisa boa Dá um beijo aqui Parabéns Vem aqui do meu lado Eu sei que falta Estão brigando comigo no tempo Vamos esperar um pouquinho hoje Alô Busone Hoje vai esperar um pouquinho Que é o seguinte Queria dar parabéns E parabéns a você Você foi um guerreiro Incrível Não tenho o que dizer A Estácio já falou Que vai cuidar da sua educação também Pedro Você é um moleque de ouro E foi um guerreiro até o final Recebe os aplausos do Caldeirão E ó Olha pra mim Tamo junto tá De coração tá E você minha campeã Vem pra cá Vai vestir esse fardão Enquanto veste Eu queria ouvir as palavras Desta vencedora Campeã nacional de soletração Larissa Tá o Brasil inteiro te ouvindo A gente trabalhou muito Por esse momento Fala o que você quiser Eu queria agradecer E É A minha família Que me apoiou muito Desde o início Aos meus amigos A Pernambuco Principalmente a Recife A São José do Egito É Aos comandantes do Colégio Militar As minhas professoras de português Tenente Karine e Tenente Ieda Aos meus pais E Luciano Eu poderia doar 5 mil reais Pra Bruno E 5 mil reais pra Pedro Pode lógico O dinheiro é seu Então tá aqui ó Tá aqui os 100 mil reais A bolsa de estudos da Larissa Não mais 100 mil reais Mas 90 mil reais Porque eu dou 5 mil pro Pedro Henrique 5 mil pro Bruno Roberto Parabéns pela nobre atitude Tá aqui o cheque da Embratel 100 mil reais Parabéns de coração Queria mandar um beijão Pedro Henrique Bruno Roberto Vocês foram incríveis A você em casa que nos acompanhou Muito obrigado Pra esta edição do Soletrando Agradeço a equipe A todas as escolas envolvidas Lembra você em casa Que estuda Na rede pública Quer participar do Soletrando Em 2010 As inscrições já estão abertas No site do Caldeirão Agradeço a Sandy Pela generosa Deliciosa contribuição de sempre Você é um prazer ter você aqui A Sandy prometeu que ia cantar hoje Nas próximas semanas vai estar aqui Em Sandy Tá bom Eu volto depois Professor muito obrigado Show de bola Coladinho no Caldeirão Eu vou estar no meu Twitter aqui Discutindo o programa Você fica com o futebol Agora no Brasil inteiro A gente tá de volta No próximo sábado Parabéns Parabéns Larissa Parabéns Pedro Parabéns Bruno Parabéns a todos vocês Fiquem com Deus Um bom final de semana Bom jogo Amanhã tem seleção Tem Fórmula 1 E muito mais Valeu Tchau Brasil Obrigado pelo apoio Soletrando 2010 Vem aí